E aí turma, aqui estão as Pitangas com a Trude pra vocês. Então, hoje a gente vai falar o que que vale as coleiras longas raras, curtas raras, longas de diamante e curta de diamante. Vamos lá então? A coleira laranja, amarela, rosa e verde valem 12 betas, ou duas coleiras curtas. A coleira azul e a roxa valem 20 betas, ou você dá duas boas, ou uma ruim, como roxa e azul, ou você dá três as ruins, que no caso é a amarela, rosa, azul, amarela, rosa, verde, ou você pode dar também a laranja, né? E eu tô falando da vermelha, tá turma? A preta, já, tipo, tem gente que acha que ela vale muito, muito, acho que ela é o item mais valioso da animal de ano, mas eu não acho isso. Eu acho que você pode dar três, tipo, da azul, roxa e mais roxa, repetida, né? Ou você pode dar 20 betas, 20 betas já tá ótimo, né? Ou um cocar rosa, como um cocar rosa, ou um cocar roxo e branco, raro. É isso pra mim o que ela vale, né? Agora vamos pras curtas, né? Elas valem 8 betas, já, mas coitadinha da laranja aqui, vale um pouco menos por causa da cor, né? As longas valem 4 ou 5 betas, né? O que é curta vale 3 a 4 betas, né? Essa aí já não vale quase nada, né? Eu acho, tipo, sei lá, se você quiser dar um beta, provavelmente a pessoa vai aceitar, né? Então, pra mim ela vale um beta. Então, a curta já não... Eu tô colocando aí a imagem da rara, porque eu não achei imagens da não rara. O quê? De diamante curta. Então, eu tô colocando a rara. Então, se você ouviu isso, você está... Você entendeu. Então, a curta já não vale quase nada, né? Então, pra mim ela vale um óculos de sol raro. Então, galera, também eu tô aqui pra divulgar um canal. O nome é Fantástico AJ, vai estar na descrição do vídeo. O nome do canal dele. O canal dele, né? O link. E eu tô divulgando aqui pra vocês deixarem ele com bastante inscritos, porque, tipo, esse canal é muito da hora. E é muito legal mesmo, muito engraçado. Eu e a Gabi, a gente se divertiu bastante com esse vídeo, com esse canal. Então, galera, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e fomos!